Um feto foi encontrado junto com materiais recicláveis em Andirá. Os catadores encontraram o vidro com o líquido e o feto dentro quando faziam a escolha e a separação dos materiais hoje pela manhã. Servidores da saúde e a polícia foram chamados para confirmar que se tratava mesmo de um feto. Além do feto, foi encontrado um medicamento. O caso agora vai ser investigado. Que coisa, hein, gente? Que coisa! Será que foi um aborto espontâneo? Vamos ver, a Solange, a recicladora lá em Andirá, mandou um vídeo para a gente contando como é que foi esse caso. Vamos ver o que diz a Solange? Meu nome é Solange, eu faço parte da Associação de Catadores de Produtos Recicláveis de Andirá. Ontem, na tarde de quarta-feira, foi encontrado um feto dentro de um vidro, dentro de um saco. Nós coletamos da rua esses materiais dentro dos bags, aí chega aqui, vira o bag em cima dessa mesa. E quando virou em cima dessa mesa, que foi rasgando os sacos, caiu o feto no vidro. Aí, nesse momento que caiu, nós já foi procurando as autoridades para poder tomar a providência e ver o que realmente eles iriam fazer. E nesse momento já deslocou a PM para vir aqui junto com a Civil e quando chegaram aqui, acionaram o ML, porque realmente era o feto que estava dentro desse vidro. E a sensação que ficou até agora é uma sensação muito frustrante e uma dor muito grande, né, meninas? É verdade. É revoltante. Até porque são mulheres que viram isso, né, possivelmente mães. Que coisa triste, hein? É cada coisa que os recicladores pegam, ainda mais aqui na nossa região, nesse caso. Agora a polícia vai investigar e dificilmente vai conseguir saber se foi um aborto espontâneo, se de repente alguém foi lá e provocou um aborto. Mas é triste demais. É uma vida que se perde. 1,56. Mas é um aborto espontâneo, é um aborto espontâneo,